Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui para mais um vídeo para o canal Horta em Casa da Daisy Preparei para vocês hoje uma colheita deliciosa de giló pessoal Já peço aí a ajuda de vocês, para você que não é inscrito nesse canal Já se inscreve, deixa seu like e compartilha com os amigos Vamos lá para a colheita? Bom pessoal, estou aqui de novo para fazer mais uma colheita com vocês E vou fazer um refogadinho com esses de giló Eu vou colher mais alguns aqui para vocês verem Espero aí que vocês assistam o vídeo até o final Para nos ajudar Para você que não é inscrito no canal, já se inscreve Deixa seu like e compartilha com os amigos Colheu um Esse aqui que caiu Olha só que coisa linda Totalmente orgânico Plantado aqui em um vaso Espécie de um vaso Aqui está meu milho Olha esse pessoal, que grande também Esse aqui também eu vou colher Caiu aqui, mas eu pego Olha que lindo pessoal Esse aqui também já está no ponto Isso Desculpem aí o sol Mas eu vim colher aqui para mostrar para vocês Que eu já vou fazer hoje mesmo Para o almoço Olha, vou colher esse aqui Opa, até ficou preso Tem mais um grande aqui, gente Olha, esse aqui também eu vou colher Esse aqui é o meu primeiro pé de giló Pessoal, olha Que eu fiz o vídeo Também já está bastante giló aqui Eu vou tirar esse Tem outro aqui, gente No ponto também Bem bonito Esse Olha só Todos eles aí Deu bastante Depois eu vou tirar do sol aqui Para vocês verem melhor Mas olha que coisa linda de colheita, pessoal Olha que imagem linda Todos os gilós aqui que eu colhi Né? Está muito lindo Todos bem verdinhos, gente Olha que lindo É maravilhoso isso Então eu quero agradecer aí A todos vocês que me acompanham Tá? No canal Horta em Casa da Deise E agora vamos para a cozinha Vamos levar eles para a cozinha Para a gente preparar E saborear Vamos lá? Foi lavado, né? Tirado a casca E cortado assim em pedaços Usei metade, pessoal Daqueles que eu colhi Sobrou metade também Para fazer um outro dia Mas aqui é metade Do que eu colhi Aqui estou refogando o alho E a cebola O caldo de pinoa Para dar sabor E uma pitada de sal Apresentando agora o guiló Cortado e lavado Agora a gente vai refogar Só tampar E aguardar um pouquinho Daí você acrescenta Um pouquinho de água fervente Ó, pessoal Tá? Para o guiló cozinhar Daí você acrescenta Pimentão a gosto E está quase pronto Olha, gente Que delícia Hum, muito bom Prontinho Nosso guiló refogado Ficou pronto Aqui um frango E para acompanhar o guiló, pessoal Polenta Que maravilha Tem um arroz que está no fogão E tem um feijão E uma saladinha também Que eu colhi o alface da horta Então é isso aí Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Para você que não é inscrito no canal Já se inscreve Deixa seu like E compartilha com os amigos Bom domingo E até o próximo vídeo E aí 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 Obrigado.